Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo, enche em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença E aí, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez fazendo um tutorial De um medley Então, como vocês viram, nós fizemos de um jeito diferente Para você ver que todos nós conseguimos fazer todas as vozes E você da Tua igreja também Então, se você não tem um soprano contra alto do tenor E você só tem meninos, dá para fazer Vocês viram, todos os meninos fizeram vozes de mulher Soprano contra alto e também do tenor E a mesma coisa as meninas Nós chamamos de flex, né? Álcool, gasolina, atendimento Para este vídeo eu tive Amanda de Paula Leila Cristina Daniel Souza Gabriel Oliveira Hudson Fernandes E eu, Jody Cavilli Então, não se ajuda compartilhando Não esqueça de pegar este link agora E colocá-lo lá no WhatsApp, no grupo, no Facebook, em todo lugar, ok? Grande beijo, Deus te abençoe Até mais Tchau! Tchau 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 Nossa, beijo Tchau